Salmo 25, um salmo de Davi. A ti, Senhor, elevo o meu ser. Em ti tenho confiado, ó meu Deus. Não permitas que eu seja humilhado, nem que meus inimigos escarneçam de mim. Nenhum dos que acreditam em ti será decepcionado. Envergonhados ficarão aqueles que sem motivo agem como traidores. Faz-me, Senhor, conhecer, faz-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos. Ensina-me a trilhar tua vereda. Orienta-me a seguir a tua verdade e ensina-me a mantê-la, pois tu és o Deus da minha salvação. E a minha esperança está em ti todos os dias. Lembra-te, meu Deus, da tua misericórdia e recorda-te da tua graça que existem desde sempre. Não relembres os pecados e desobediências da minha juventude. Lembra-te de mim conforme teu infinito amor. Misericordioso e justo é o Senhor e, por isso, aos pecadores, reensina seu caminho. Dirige os humildes na justiça e os instrui no seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que obedecem aos preceitos da sua aliança. Pela honra de teu nome, ó Senhor, perdoa minha grande iniquidade. Quem é aquele que teme o Senhor? Ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. Sua alma viverá em plena felicidade e seus descendentes herdarão a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois somente Ele livrará meus pés da cilada. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois me sinto só e em muita aflição. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha desolação. Olha para minha agonia e sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera como se multiplicam os meus inimigos e com que crueldade me odeiam. Protege e salva minha vida. Que eu não seja envergonhado, pois em Ti me abrigo. Que a sinceridade e a retidão me preservem, pois em Ti deposito toda a minha confiança. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas atribulações. Comentário do Salmo 25 Neste Salmo, Davi suplica ao Senhor proteção, orientação e perdão. Descreve alguns dos atributos de Deus e ora por livramento. Com pequenas exceções, cada verso deste acróstico, composição poética, muito usada pelos escritores hebraicos, no qual o conjunto das letras iniciais dos versos forma verticalmente palavras ou frases, começa com letras sucessivas do alfabeto hebraico. Os inimigos, sempre presentes nos salmos davíticos, se opõem a Davi ideologicamente e não apenas pessoalmente. A vitória deles o desmoralizaria, desmoralizaria, mas principalmente tudo quanto representava sua convicção de que a humanidade deveria viver pela ajuda e comunhão de Deus e não simplesmente por sua natural astúcia. Os versos 20 e 21 ajudam a esclarecer esse tema, definindo a sinceridade e a retidão como sendo a defesa de Davi e de todo o que crê. Virtudes essas consideradas ingênuas por seus inimigos. Davi ainda confessa que sem o amor misericordioso de Deus, sua defesa não resistiria às armas mundanas da traição, cilada, armadilha e do ódio, o mesmo de Caim. Logo, não foram os inimigos que conseguiram ditar as regras da batalha, mas sim o Deus de Davi. Todos aqueles que cantam ou recitam este salmo, poema, proclamam a mesma fé de Davi. Em primeiro lugar, o servo de Deus pede a instrução geral de Deus, verso 4, Teus caminhos, tua vereda, após o que suas faculdades de discernimento serão aperfeiçoadas, Hebreus capítulo 5, versículo 14. Esta oração altruísta, não interesseira, nem egoísta, tem algumas características. Primeiro, persistência. Ao ficar pacientemente alerta pelo primeiro sinal das mãos do Senhor, nos versos 5 e 15 e no Salmo 123, versículo 2. Era costume o servo ficar atento às mãos do seu Senhor para lhe obedecer prontamente a seus sinais de comando. Segundo, penitência. Palavra muito usada pela igreja católica, cujo sentido é reconhecer-se como pecador. Palavra que no original hebraico identifica aqueles que erram o alvo, versículo 8. E não como um aluno capaz, aplicado e merecedor. Terceiro lugar, obediência. A atitude dócil que se compreende pelas palavras humilde e paciente, derivadas da expressão hebraica, anal, verso 9. Quarto lugar, reverência. O Senhor honra com sua intimidade, graça e misericórdia, aqueles que o respeitam, temem, em amor como Deus, o único e soberano, sobre todo o universo. A palavra hebraica sodi significa amizade, intimidade, concílio, conselho, como em Jeremias, capítulo 23, versículo 18, Amós, capítulo 3, versículo 7. Essa busca de orientação divina é muito diferente das consultas pagãs quanto ao destino e futuro, como está em Isaías, capítulo 47, versículo 13. Davi sabe que não é o tempo que cura uma mente culpada, mas a graça de Deus. Por isso, seu apelo à lembrança da aliança não é leviano nenhuma forma de escapar ao castigo divino. Davi fala a verdade e pede que o Senhor olhe para a sinceridade do seu coração. Deus reensina os pecadores e dirige os humildes, não apenas por sua bondade e misericórdia, mas porque Ele mesmo é misericordioso e justo e deseja reproduzir seu caráter em seus filhos humanos. O salmista revela a manifestação da graça divina, a qual o Senhor concede àqueles que, sendo subjugados por seu poder e trazidos debaixo do seu jugo, suportam espontaneamente e se submetem a seu governo. Mas essa docilidade ou mansidão jamais será encontrada no ser humano, até que o coração, que é naturalmente arrogante, egoísta e presunçoso, seja humilhado e vencido pelo Espírito Santo. Ao empregar no original a palavra hebraica anavim, que significa o pobre, infeliz ou aflito, cujo sentido metafórico refere-se àquele que se tornou manso, doce, paciente e humilde, Davi nos revela as aflições que servem para restringir e subjulgar tanto a obstinação da carne quanto a graça da própria humildade. É Deus quem nos humilha e Ele mesmo é quem nos toma pelas mãos e nos guia por toda a vida. A tradição dos sábios de Israel ensinava que o temor do Senhor produz uma bênção espiritual, a salvação e proteção de Deus, e uma bênção material, família, terra e os bens. Bênçãos cuja duração seria perene, uma vez que a descendência dos servos de Deus herdaria suas posses na terra e seu testemunho de vida com Deus. Os servos gozariam da companhia do Senhor na terra e ao longo da eternidade. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo também defende a ideia da plena bênção de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8 Embora entendendo que nem sempre Deus trata com os servos segundo seus desejos mais imediatos. Quando Deus retrai sua bênção de seu próprio povo, é porque deseja despertá-los para o senso de sua condição e levá-los a descobrir o quanto se acham afastados do perfeito amor e do temor do Senhor. Entretanto, em comparação com a sociedade mundana em que vivemos e em relação às pessoas que desprezam a palavra de Deus, todos os servos são grandemente abençoados e se sentem felizes, visto que mesmo em meio a dificuldades financeiras ou nas aflições, sofrimento e dor jamais perdem a certeza da presença pessoal de Deus e podem usufruir das consolações e da paz que somente o Espírito Santo pode proporcionar ao salvo. Davi tinha profetizado que o Senhor seria o mestre dos piedosos e humildes. Os segredos mais íntimos de Deus estão reservados para os servos fiéis. A aliança de Deus é seu segredo, mistério e conselho. Ao chamar a lei de segredo, o Senhor demonstra que sua doutrina vai muito além da letra e só poderá ser compreendida por quem verdadeiramente amar a Deus. Único e soberano, de todo o coração, alma, entendimento e força, e ao próximo como a si mesmo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, Marcos capítulo 12, versículo 29 ao 31. Para os perversos, ímpios, arrogantes e para todos que se aproximam das escrituras sem verdadeira humildade e temor do Senhor, o conselho de Deus é como o livro lacrado, Isaías capítulo 29, versículo 11. As sagradas escrituras, os segredos de Deus, foram entregues pelo Senhor para a instrução do seu povo e não apenas para os eruditos. A prerrogativa básica para compreender a palavra de Deus não é erudição, mas santidade e amor ao Senhor. A expressão hebraica usada nos originais, Yashid significa um estado de solidão e desolação, ou seja, Davi não sentia falta da companhia de pessoas, sentia falta da presença de Deus, por isso sentia-se destruído, desolado, no sentido hebraico, empobrecido, infeliz. Para Davi, confiar é esperar em Deus, o que significa aceitar o tempo e a sabedoria do Senhor. A fé de Davi está expressa desde o verso 2 e declarada nos versos 5, 8 a 10 e 14 e 15. Essa fé esperançosa marcava a diferença entre as atitudes de Davi e de Saul diante de Deus, assim como entre Isaías e o povo de Israel, Isaías 30, versículo 15 a 18. A palavra, originalmente empregada e traduzida neste salmo como confiança, tem a ver com confiança e zelo, mais do que simples e estática resignação. Ao final do salmo, essa esperança ainda não foi concretizada, mas Davi continua firme e corajosamente crendo e esperando. É por isso que este salmo torna-se ainda mais relevante para aqueles que aceitam com alegria o encorajamento tranquilo, certo e seguro do Senhor. Em Isaías, capítulo 30, versículo 18 e capítulo 64, versículo 4. Que Deus, o nosso Pai, nos abençoe e nos dê a graça de uma fé verdadeira, aumente a nossa confiança e a nossa esperança nele e que o nosso esperar seja somente no Deus Todo-Poderoso, o Criador e o Sustentador dos céus e da terra. Que Deus te abençoe em um nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém.